Tudo beleza? Aqui é o Kirito Joga, estou com mais um vídeo no canal. E dessa vez eu dei uma alpada boa no Luminous. Dei uma alpada boa mesmo. Porque eu vou começar a jogar ranqueada com ele, meu, na Suprema. Eu não sei muito bem no que vai dar. Né? Enquanto veio nenhuma novidade nova, né? Eu pensei que entrar no servidor ia ver alguma novidade nova. Mas fazer o que? Não teve nenhuma. Então, bora lá para o vídeo. Opa! Pontos diários. Vai ajudar bastante aqui. Já tem um cara também com um carro Luminous. Não é só eu. Vamos lá. Que isso, cara. Deu um pulo lá. Vocês viram aí? Cara, deu um pulo, velho. Nossa, meu. Olha essa combose. Tá difícil pegar esse caçador, cara. Tá difícil pegar esse caçador, cara. Olha isso. Isso que é o ruim, velho. E o tipo, os caras estão muito lagados. E aí, bateu. E aí, bateu. Já vacilou. É só não vacilar aqui que eu pego primeiro, hein? Mano, esse caçador está na minha cola, meu. Fica difícil. Não, não vou perder, não, meu. Deu trabalho pegar o primeiro colocado. Boa! A primeira já foi, hein? Foi complicado aqui, meu, no começo, mas no final, deu tudo certo. Agora sim, 10 pontos, hein? Que coisa boa. Boa! Opa, já encontrei alguém da The Mafia aqui, né? O Strawer. Olha, ele também está de carro roxo. Ele está com carro roxinho. Vamos lá, hein? Não vou fazer fake, não. Essa pista aqui não é tão difícil de passar nos atalhos, não. Olha o melhor drifter. Será mesmo que é o melhor drifter mesmo? Vamos ver. Nossa, cara. Eu tenho que escapar dessa escada. Aí não dá, né? Aí fica difícil, cara. Pô, o cara... Fazer o quê? Tentar alcançar aqui o Stroy? Não, não. Não fiz isso, não. Agora já está demais. Mano, quando alguém bate em mim, eu perco a concentração total, velho. É difícil eu conseguir fazer a mesma coisa de novo. Aí, ó. Ó, está difícil. Está fácil, não. Esse fantasma, mano, está na minha cola, hein? Está indo bem. Estou perto, estou pertinho do Stroy. Estou colado, estou colado nele. Agora só precisa ser para ele dar um mole. Ah, não deu mole. Pô, caraca, ele não deu mole, meu. Ele jogou bem, velho. Não deixou passar. Não largou o osso, como falou o Divino. É, tem uma ganha em ponto, né? Pelo menos já é o físico que tem que fazer. Pegar aqui as recompensas. Olha, ele é lendário, velho. Caraca. É, peguei 76 pontos. Não está tão ruim assim. Bem, pessoal. Esse é o vídeo, né? Realmente deu tudo certo na ranqueada, jogando com o novo carro. Valeu realmente a pena ter comprado ele permanente. Do que eu praticamente aposentei o meu K24. Eu já avocou ele direto. Desde a ranqueada Pratina. Até Supremo, praticamente. Então, se você for novo no canal, se inscreva. E se tiver algum amigo seu que gosta de ver vídeos de Speed Drift, gosta desse conteúdo, divulga para ele, pô. Para logo alcançar os 200 inscritos. Está perto. Está muito perto mesmo. E mete o dedo no like aí. É nóis. Tamo junto, galera. Falou. Fui.